Estamos no condomínio do Parque Chapada hoje para conhecer essa casa, em um lote de 801 metros quadrados altos, são 352 metros quadrados de casa, distribuídos em 4 suítes, um escritório e ela vem lindamente montada como vocês amam. Então, go, 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 vem! A fachada da casa é bem moderna, a arquiteta foi a Nicole Silva e ela combinou estrutura metálica, vidros e placas cimentícias no sentido da vertical. Então, aqui temos espaço para duas vagas para dois carros, outros carros atrás, o jardim que é muito bem cuidado e o ponto alto é essa oliveira fabulosa, com mais de 20 anos e que veio do sul. Temos uma passagem na lateral e um destaque super interessante é que essa casa está na frente de uma praça. Então, na verdade, você não tem nenhum vizinho na frente da sua casa. E agora, vamos entrar! Aqui, logo na entrada, nós damos de cara com esse visual. É um lote alto, então a vista é muito linda do restante do condomínio e ao fundo. Aproveito para já mostrar o nosso lavabo, que aqui ele tem detalhes em preto, espelhos, uma bela combinação, uma decoração diferente do habitual. E aqui temos a passagem, isso é a escada, que dá acesso para o segundo pavimento, que nós vamos conhecer depois. Quatro degraus e chegamos aqui no ambiente principal, que é completamente integrado. Então, é muito legal. Nós temos aqui uma mesa com oito lugares, redonda, em madeira, com um lustre bem diferente, assimétrico. Toda essa decoração é da Carol Barroso Decor, que é uma das melhores lojas aqui da cidade de Itu. Tem também aqui, anexo, um local que ele adaptou para um bar, mas é um carrinho que ele anda se você precisar de um local de apoio. E temos esse ambiente, que é o ambiente principal, que o sofá tem detalhes aqui na lateral em couro, e ele é bem, bem confortável. Então, esse aqui é um sofá delicioso para você curtir a TV nesse andar, porque a gente tem o home lá em cima, que a gente conhece depois. Nessa parede, nós temos um diferencial, as paredes com essa pedra diferenciada, e a madeira toda clara, complementando a decoração e o home do espaço. E percebam, eu já deixei todas as portas abertas, porque olha, uhuuu, é uma integração incrível para a parte externa. Oi, espera que você vai conhecer isso depois. As mesinhas também, eu achei que a montagem ficou de muito bom gosto, são mesas de apoio diferentes. E aqui na sequência, a gente vem para a sua churrasqueira. A churrasqueira, esse é o seu espaço gourmet, o espaço gourmet da casa, a bancada aqui em preto, Granito Preto São Gabriel. Esse espaço já é para você promover essa integração. Imagina você reunindo amigos na churrasqueira, alguns assistindo TV, outros aqui na parte externa ou na piscina, ou seja, é uma casa que promove essa integração. E se for uma família, se você morar na casa, lá pode ser o lugar para uma das crianças, a outra está aqui, e o seu marido aqui na churrasqueira, e você cozinhando os complementos para esse almoço em família. Aqui nós temos uma charbroil grande, a churrasqueira, e a coifa também é bem poderosa, com quatro iluminações, para fazer uma exaustão muito boa do espaço, à medida que nós temos portas de correr, que embutem, então essa churrasqueira, ela está praticamente dentro de casa. Também tem um forno de pizza, um forno de pizza a gás, bem bacana, esse forno funciona muito bem. E o forno da casa é um Electrolux Icon, enorme, é um forno importado, muito bom. Aqui, tudo isso complementado por armários de ambos os lados, percebam que nós temos armários diferentes de ambos os lados. O piso, um porcelanato, todos acompanhando esse tom meio bege, meio cinza, as paredes também em bege, então os acessórios, é tudo montado com muito bom gosto. Vamos aproveitar para já conhecer a cozinha e a área de serviço. No acesso para a cozinha, temos a dispensa com um freezer. E na continuidade, são armários em ambos os lados e um filtro. Também aqui é um espaço para você deixar um copo, um apoio. Bancadas em preto São Gabriel, a sua geladeira, micro-onda, armários no entorno. Aqui é um local ideal para o seu café da manhã, para um bate-papo, dá para sentar um do lado do outro, uma refeição rápida ou para as crianças. E a cozinha continua. Aqui temos o cooktop e aquele espaço que vocês sabem que eu amo, que é uma janela grande para a parte externa, isso dá muita ventilação e claridade. Uma cuba dupla, bem montada e você vai poder lavar as coisas com facilidade. Seguimos para a área de serviço. Ela também tem muitos armários. O tanque é um tanque em aço e nox, tem máquina de lavar e secar. Na continuidade, um banheiro de apoio e espaço para a secagem de roupas. Vemos agora, na parte de cima, quatro suítes e o home. Na escada, nós podemos perceber os imensos panos de vidro que eu mencionei lá no início. E aqui já tem um espaço de apoio. Tem um local para o seu micro-onda, uma geladra de apoio para esse andar, tem uma pia, tem neném, uma madeira. Dá para fazer tudo aqui muito fácil. E nós vamos começar pela suíte principal. Essa é a master. Na entrada, nós temos o walk-in closet com um espelhão. Olha o espelho. O espelho aqui é bem grande. Você já sai montado. O banheiro também é na continuidade. Ali é a parte do vaso fechado, tem vidro atrás. Aqui, o chuveiro. É um chuveiro de teto. Tem um nicho bem grande ao fundo, também com ventilação natural. Bancada principal aqui com uma cuba, mas a bancada é bem grande. E temos um espaço no meio e aqui outros gavetões. A partir daqui, tem uma porta de correr. Entramos na suíte master. Essa é a sua cama, King. E imagina você acordar com esse visual fabuloso do condomínio ou deitar no final de tarde para acompanhar o pôr do sol, que é exatamente aqui. Vocês já estão vendo o sol descer. Imagina que visual fantástico. Isso, de fato, faz diferença, né? Temos a mesinha de cabeceira, ar-condicionado. Nessa parede, um lambril de ponta a ponta, no mesmo tom de bege. E aqui, espaço para a sua TV. Você pode escolher o tamanho que você preferir ou se você não quiser no quarto, você simplesmente coloca um quadro aqui nessa parede. Agora o home da casa. Temos já sofá, ar-condicionado, mesinha de apoio, a sua TV, o rack completo aqui, já completamente montado e um frigobar. Próxima suíte. Sempre com solzão. Essa só tem a cama, o ar-condicionado e sempre tem essa vista. Eu acho que o ponto forte aqui da casa é a vista do segundo pavimento, que realmente é um diferencial. Temos um walk-in closet aqui, com dois armários e um banheiro com ventilação natural, portas em vidro, com essa dobradiça diferenciada, bancadas de sobrepor e brancas. O ar-condicionado da casa é solar com apoio de elétrico. A terceira suíte está com uma cama de casal, tem ar-condicionado e o restante você vai personalizar. Vai escolher a sua colcha, suas mesinhas laterais. O armário é na passagem, nesse quarto logo na entrada. Nós temos um banheiro com a mesma montagem do anterior, a ventilação natural e o nicho. A quarta suíte é montada como um escritório, por isso ele usou, optou por uma porta de correr que dá uma passagem bem ampla. E logo na entrada nós temos o banheiro que tem a mesma montagem dos anteriores. O quarto, ele é um escritório. Ele gosta de tocar, gravar vídeos, tem uma TV grande. Então, esse espaço, esse é o único quarto que tem uma vista lateral. a vista é um pouco diferente dos anteriores, tem uma vista para um terreno ainda não edificado. Parte externa da casa, todo o piso é da Porto Belo, externo e interno. aqui tem espaço para mais mesas ou cadeiras, ombrelone, uma bambuza com iluminação de foco nela e aquela ali linda é uma jabuticabeira sabará. Ela dá jabuticabas grandes uma vez por ano. Bem, e ela já está ambientada, então ela já deu jabuticabas. Percebam a integração, nós temos integração com toda a parte interna, com as portas de correr, com as partes externas. Aqui ele montou um pergolado, bem interessante, porque todo esse vidro é novo, esse vidro ele tem tratamento, UVA ou UVB, então aqui embaixo fica fresquinho. Bem interessante, esse vidro tem garantia de cinco anos, com estrutura metálica, tem uma mesinha de apoio e essa mesa é boa, porque está aqui ao lado da churrasqueira. Então pode ser uma alternativa para o seu churrasco. Comer aqui do lado externo que é uma delícia. A piscina, percebam que ela é em pastilha Atlas, ela tem todo em volta dela, todo esse passeio, aqui uma prainha e todo o passeio em volta. Dá para a criança brincar, tem degraus de acesso à parte funda e essa parte lateral é toda inclinada. aqui um ralo com detalhe no mesmo formato do piso e uma parede verde. Isso fica lindo para vestir, praticamente veste a sua parede. Chuverão e nós vamos descer lá para o fogo de chão. Enquanto a gente desce, eu aproveito para mostrar, olha o pôr do sol fabuloso que nós temos aqui na casa. Então você pode curtir em qualquer lugar da residência. Fogo de chão já instalado, aqui você tem troncos em madeira ou cadeiras, um espaço delicioso para relaxar aqui com amigos. Você vê que ainda tem mais lote, então o lote foi muito bem aproveitado, os 801 metros. Aqui ele desceu, você tem opção, depois se você quiser, você pode fazer um muro de arrimo, levantar esse espaço e aproveitar com uma parte plana. Aqui ainda tem espaço para uma cama elástica, dá para chutar uma bola com as crianças e a gente daqui tem o visual da casa que é lindíssima. E aí, como foi a visita de hoje? É ou não é mais uma casa para incluir na sua wish list? Deixe o seu comentário aqui embaixo, eu adoro interagir com vocês. E se você é novo no canal e ainda não me conhece, eu sou Adriana Cinelli e trago vídeos assim de casas incríveis todas as semanas e vou adorar vê-lo por aqui nas próximas. Amei fazer a apresentação para vocês, espero que vocês tenham amado também e eu vejo você no próximo vídeo, na próxima semana ou aqui, marcando a sua visita para conferir os detalhes pessoalmente. Transcrição e Legendas Pedro Negri